salve galera mais um mundo denis iniciando vem pro meu mundo vem pro meu mundo chega entrando pro meu mundo aí se inscreve deixa o like aí no vídeo pô fortalece que a gente é um time gente é um time eu te ajudo você me ajuda demorou que eu vou dar umas dicas legais aí que não estão deixando bem transparente as pessoas estão vendo que tem bastante viu os vídeos de pessoas que de youtubers que falam sobre como é trabalhar 12 horas no aplicativo aqui 24 horas aí a galera vou pra gringa vou trabalhar 75 mil horas vou ficar rico e sim calma isso pode acontecer pode sim lógico que pode mas tem os detalhes antes disso que eu vou alertar você primeiro detalhe muito importante o lugar que você for se mudar caraca tô olhando para baixo aqui não vira estrela não olha como é que tá aqui tem cocô aqui também tem uns bicho pode me atacar primeiro é a cnh a carteira de motorista checa o estado que você tá vindo se mudar antes o estado porque aqui os estados são diferentes as leis são diferentes alguns estados por exemplo a califórnia o imigrante pode tirar a carteira de motorista mas tem outros que não eu conheci muita gente que tava viajando de outros lugares para califórnia só para tirar carteira de motorista presta atenção nisso carteira de motorista quanto tempo você vai levar para tirar demora às vezes alguns meses mas não é impossível vai pra cima sem história triste vai pra cima segundo você precisa de um carrinho legal ver o aplicativo antes que você vai trabalhar porque alguns aplicativos por exemplo o uber eu tinha que ter um ano de carteira de motorista para poder fazer o meu carro só podia ter nove anos de idade por exemplo se hoje é 2021 meu carro tinha que ser dois mil e doze mas as leis vão sempre mudando tem que acompanhar tem que se preparar para o adversário terceiro e não menos importante o tamanho da cidade o tamanho da cidade influencia eu já morei numa cidade grande los angeles hoje eu moro numa cidade chamada napa de 70 mil habitantes faz muita diferença entendeu lá o aplicativo é mais bise bise é o que ocupado você tá sempre a milhão aqui não é menor entendeu então é isso essas foram as três dias cnh o carro né e o aplicativo daí na mesma dica e o tamanho da cidade beleza você só dando uma pesquisada nesses três itens aí você vai me agradecer beleza vai vim preparado vai vim espartano vai vim e pronto para a guerra mano demorou é nós tamo junto deixa o like aí e depois eu venho com mais dicas